Olá, bom dia, esse é o canal Somatize, aqui é a professora Edna, e eu vou responder uma questão que o Alexandro me pediu. Ele viu um vídeo lá meu de cossenos diretores, no R3, no espaço tridimensional, e ele pediu para calcular esse aqui para ele, que é parecido. Então, quais as medidas dos ângulos diretores desse vetor, vou colocar aqui uma setinha, desse vetor aqui do espaço de coordenadas 1, 1 e menos 1. Então, Alexandro, como você viu lá no vídeo, para eu fazer isso, para eu achar o cosseno dos ângulos diretores, basta dividir cada coordenada sobre o módulo do vetor. Então, eu vou calcular primeiramente o módulo desse vetor. Então, vamos lá. Módulo do meu vetor V, só lembrando que ele é raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado e somado, a soma dos quadrados e das coordenadas. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, você vai pegar cada coordenada, elevar ao quadrado e somar. Esse é o seu módulo. No caso, aqui vai ficar 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, 1, mais menos 1 ao quadrado, também dá 1 positivo, né? Lembrando que todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, nós temos raiz de 3, o módulo, ok? Bom, então, para eu achar o cosseno de alfa, sendo que alfa seria o ângulo que esse vetor faz com o eixo x, tá? Que eu vou colocar aqui. Ele é a coordenada x sobre o módulo, tá? Então, essa é a ideia do cosseno de alfa. No mais, eu posso racionalizar aqui, multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu teria raiz de 3 sobre 3. Então, quem é o meu ângulo que esse vetor faz com o eixo x, o eixo das abcissas, seria um ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 3. A gente pode até colocar assim, alfa é igual a arquecosseno de raiz de 3 sobre 3. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, é um ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 3. Não é um arco fundamental, né? Raiz de 3 sobre 2, né? Seria 30 graus, mas raiz de 3 sobre 3 não é um ângulo fundamental. Não é um que a gente tem que saber de cor, né? A ideia seria ver até na calculadora, mas normalmente a gente deixa só assim. Aí, a mesma coisa vai ser com os demais. Cosseno de beta. Vou falar que beta é o ângulo que esse vetor faz com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, é só dividir a coordenada y pelo mesmo módulo, ou seja, igualzinho em cima, né? Se eu racionalizar, raiz de 3 sobre 3. Então, beta é o ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 3. Então, beta é o ângulo que esse meu vetor faz com o eixo y, o eixo das ordenadas. E, por último, cosseno de gama. Mesma coisa, vou colocar a coordenada z sobre o módulo. Então, racionalizando, do mesmo jeito. Menos raiz de 3 sobre raiz de 3, 3. Então, gama é o ângulo cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 3. Então, alfa e beta é o mesmo ângulo, né? Então, o ângulo que ele faz com o eixo das abcissas e das ordenadas é o mesmo. Agora, no eixo das cotas, o eixo z não é outro, não é o mesmo. Então, no eixo das cotas, o ângulo que eu tô procurando é aquele cujo cosseno vale menos raiz de 3 sobre 3. E aí é isso, Alessandro. Não sei se eu te ajudei. Não sei se era exatamente isso que você queria. Se inscreva aí, por favor, nos comentários, tá? E façam como Alessandro. Pessoal, podem pedir suas questões. Podem pedir no dúvidas. Somatize, arroba de e-mail, ponto com. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.